Na Escola Municipal Pequeno Príncipe, bairro Bortote, em Pato Branco, alunos do terceiro ano mostram em cartazes os valores e virtudes do programa Jovens Empreendedores Primeiros Passos. Depois, todos receberam gibis que trazem noções de empreendedorismo, com temáticas de sustentabilidade social e ambiental, trabalho em equipe, proatividade e liderança. Nós trabalhamos com alunos, tanto do primeiro ao quinto ano, que é a do Fundamental 1, mas nós temos atividades do Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, ensino superior, onde a gente leva a educação empreendedora. O programa Jovem Empreendedores Primeiros Passos vai beneficiar só em Pato Branco 5 mil alunos e na regional do SEBRAE de Pato Branco são 32 mil gibis que serão entregues. O programa é uma iniciativa do SEBRAE e Fundação Boticário com o apoio da Federação das Associações das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação. A intenção é despertar nas pessoas protagonismo profissional desde a infância. Ter uma iniciativa, um objetivo, para que você seja o melhor aluno, o melhor profissional, o melhor empresário, o melhor funcionário e quem sabe o empreendedor aí que você possa abrir uma empresa. Nós queremos com isso impactar ainda mais os jovens nas escolas, os professores, os educadores diante dessa transformação que é o empreendedorismo. Aquele empreendedorismo que transforma a sociedade, que transforma as nossas comunidades de uma maneira muito positiva. Em todos os municípios, o programa encontrou parceria nas secretarias municipais de educação. Em Pato Branco não foi diferente. É uma somatória junto aos princípios que a gente vem trabalhando com as crianças, dessa questão, dessa aprendizagem, da criança ter um sonho, buscar esse sonho, buscar através da sua formação, do seu estudo, competências para se tornar um cidadão de bem e bem desenvolvido.